Olá pessoal, eu sou o Lucas da EcoEngine e nesse vídeo eu vou falar sobre qual transformador você deve utilizar na energia solar. Então pessoal, para a gente falar sobre qual transformador utilizar na energia solar, eu vou falar um pouquinho sobre esse equipamento elétrico. Então ele é um equipamento que ele transforma uma determinada tensão em outra. Geralmente é utilizado para transformar uma tensão mais alta em uma tensão mais baixa. No caso da energia solar, ele é usado na maioria das vezes o reverso. Ele transforma uma tensão mais elevada do inversor para uma tensão mais baixa que é utilizada na rede do cliente. No caso, podemos usar como exemplo uma tensão de 380 de saída do transformador para uma tensão de 220 que é utilizada na rede interna do cliente. Então existem dois tipos de transformadores que podem ser utilizados na energia solar. O transformador isolador e o autotransformador. O transformador isolador, ele tem uma característica que a bobina de entrada fica afastada da bobina de saída e eles são interligados por um núcleo ferromagnético. Então a energia da primeira bobina é transferida para a segunda bobina através de eletromagnetismo. Então ele tem essa barreira física entre as duas bobinas que essa barreira física tem uma característica de diminuir os ruídos existentes na rede da concessionária. Então no caso, em locais onde há muitos ruídos na rede da concessionária, é indicado estar utilizando esses transformadores isolador. Já o autotransformador, ele possui somente uma bobina elétrica. Então no caso, como ele não possui essa divisão entre uma bobina e outra, ele não isola os ruídos existentes na rede da concessionária. Então em locais onde a rede é mais estável, que não há muitos ruídos, você pode estar utilizando o autotransformador. Que por sinal também ele é bem mais em conta, por ele ter somente uma bobina para cada fase. Então ele vai ter muito menos matéria-prima existente em cada equipamento desse. Lembrando que na energia solar, a maioria dos transformadores que utilizamos é a seco, porque ele não possui uma tensão tão elevada de transformação. No caso de alta tensão, você pode ver que os transformadores utilizados, eles têm refrigeração a óleo. Não é no caso da energia solar. No caso da energia solar, como a maioria das tensões vão ser de 380 para 220 ou um pouco mais, a maioria dos transformadores pode ser a seco mesmo. Então pessoal, se você conseguiu entender um pouco sobre transformadores e qual utilizar, em cada situação você analisar qual que é mais viável estar utilizando no seu cliente, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no canal que vai ter muita coisa interessante de energia solar. Não deixe de seguir nossas outras redes sociais também, o nosso Instagram, Facebook e nosso Telegram também. Eu vou deixar todos os links na descrição.